É isso aí galera do nosso canal do Youtube Hoje nós estamos aqui No povoado do Achado Fazendo um pequeno registro pra vocês aqui no povoado do Achado galera Valeu Valeu Faustino Faziovarão Faustino a lucrar da Paris Estamos aqui galera no Achado Fazendo um pequeno registro pra vocês aqui que não conhecem esse povoado Que é um povoado de estúdio mais antigo aí de Irizê Viu galera Do lado do Achado Passamos ali pela Federal Esse posto e o esmilho aí galera Antigamente a pista passava por ele Olha o assunto Era o assunto O assunto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL